Olá, você que tem problema aí de cobertura de rede Wi-Fi, né, segue uma solução aqui muito interessante aqui, ó, é um mini repetidor, ó, de sinal de Wi-Fi, tá, da Aquarius aqui, ó, é um modelo pequeno, né, mais robusto aí em tamanho, por exemplo, ó, ele tem uma das melhores coberturas aqui de sinal Wi-Fi, ó, ele irradia aqui, ó, 100 miliwatts, tá, 20 dBm aqui, ó, vai ter um diagrama aqui como você pode ligar ele, né, a gente vai simular aqui agora com a gente aqui como faz pra configurar pra ele repetir, tá bom? Olha que legal aqui, ó, ele tá ligado aqui, né, porém nós estamos sem internet nos computadores aqui, tá, a gente vai ensinar como fazer pra ele repetir o sinal da internet. Olha que legal aqui, ó, a portadora de sinal Aquário, né, o roteador, ó, em relação às outras aqui, a nossa, que tá aqui dentro da sala também, tá aqui dentro, aqui no meio, aqui, ó, que seja essa daqui, ó, o aquário onde tá lá em cima, lá, tá, então a gente, como a gente vai fazer aqui agora aqui, ó, você vai digitar o código IP, né, ó, do roteador, tá, primeiro você vai conectar aqui no roteador aqui do lado, ó, vai ligar o roteador, né, aqui eu tô fazendo a configuração sem fio, tá, ó, tá vendo que o cabo dele está desligado aqui, tá bom? Então a gente vai conectar aqui, ó, o roteador, que no caso é o Aquário, eu dou um conectar, né, que já tá conectado no caso, ó, ele fala que tá sem internet. Aí a gente vai habilitar aqui o cliente aqui, tá, ó, a gente vai vir aqui em modo, ó, Ah, ele vai pedir a senha aqui, né, a senha é o login admin e a senha é Aquário. Então a gente vai vir aqui, ó, Aquário, vem aqui, ó, modo de operação, a gente vai habilitar aqui, ó, se fosse ligar no modem ADSL, né, ou naquele speed, né, a pessoa fala, tem que desligar essa configuração mesmo, a gente vai ligar ali como repetidor, então a gente vem aqui, ó, no cliente AP aqui, tá bom? Vou testar pra gente ver aqui, tá, eu vou vir aqui, ó, ticar aqui e dou um aplicar. Assim que eu dou um aplicar aqui, ele vai sair fora do ar, né, que ele vai resetar o roteador pra escrever a nova função que ele está sendo determinado aí, tá bom? Eu dei o aplicar, né, ó, ele saiu fora do ar, ó, o roteador saiu fora do ar aqui, ó, deixa eu te dar uma olhadinha aqui, ó, aqui ele assumiu outra portadora que é o nosso servidor aqui, mas vou pedir pra desconectar do nosso servidor, ó, aí ele conectou de novo aqui, ó, no Aquário, né, deixa eu ver aqui, ó, ele já voltou, né, ó, esse é o fator do ar e já voltou. Aí eu vou colocar o código IP de novo dele aqui, né, ó, ele já está lá já, tá vendo, ó, R1-A2, né, vou dar um Enter, aí ele conectou novamente, ó, aí aqui ele já habilitou, tá vendo, ó, o Client AP, a gente vai clicar aqui no Client AP, aí ele vai buscar aqui, ó, aqui são as portadoras Wi-Fi que nós temos aqui na nossa sala aqui, tá, ou na região. Então, se tu fosse na sua casa, na sua residência, no seu escritório, vai ter a relação do seu roteador lá, de sua senha, né, o nosso é esse aqui, ó, vou selecionar ele aqui, né, ó, ao nível dele aqui, tá, fala que tá bom, né, de sinal, aí ele vai me pedir a senha, a senha do nosso roteador, você vai escrever cadastrar a sua senha do seu roteador também, tá, cadastrar ela aqui, né, Ó, eu cadastrei aqui e dou um aplicar. Ele vai resetar novamente, e assim que ele resetar novamente, ele já vai voltar com a internet disponível, tá vendo que ele tá aqui, ó, tem a portadora Wi-Fi, mas não tem internet. Aí ele vai tá resetando, ó, pode ver que ele sumiu fora aqui de uma sinalizadora, ó, sai fora a portadora, aí quando ele voltar novamente, vai vir com a internet, tá vendo que já voltou, e já voltou com a internet, ó, tá vendo, esse computador aqui, assim que eu dou um refresh aqui, ó, um redraw, né, a tela, ó, já vai abrir a página do UOL aqui. Ele tá logando ainda, eu vou dar um refresh nesse aqui também, abrir uma página do UOL nesse aqui também. Aqui tá vendo, ele tá resetando aqui o roteador, já abriu, aqui tá. Eu vou dar um redraw aqui também, o UOL aqui já abriu, tá vendo, ó, e aqui também, ó, que legal, né, muito bacana, né, gente? E pra gente acreditar aqui que é o roteador, eu vou desligar ele aqui, ó, vou puxar a tomada aqui, né, ó, ou ele apagou, ele vai sumir aqui, ó, desliguei, né, ó, aqui tem um atrasozinho, um delayzinho de amostragem, já sumiu a portadora da aquária. Vou dar um redraw nas duas páginas aqui, ó. Tá processando, já vai cair fora o automático, já, já fica desliguei, ele já tá processando aqui, já. Vou abrir uma nova página aqui do UOL, ó, pronto, ó, sem sinal, eu venho aqui, ó, UOL, sem sinal. Agora eu vou pegar, eu vou ligar novamente, tá? Vamos ver aqui, ó, vou conectar ele aqui, tá? Difícil aqui. Ó, mano só, aí conectei ele aqui, né, ó, deixar a anteninha, ele está ligando novamente, vamos ver a portadora subir aqui, ó, ele não ativou ainda. Se a gente ver ativando, já vai para abrir a tela lá já. Ó, a portadora não subiu ainda, né? Ó, vai subir, ó. Ativando. ativou a portadora. É, legal, né? Essa é a clave bem gigantesca, né? Muito sinal, né, esse roteador aqui. Agora eu vou dar um refresh aqui. Ele nem se eu falo do ar. Vou dar um refresh aqui, vou dar um refresh nesse aqui também, ó. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Na teoria aqui, o computador fraco já subiu, já a portadora, já. Ó, ali já subiu, tá vendo o wall, ó. Esse aqui vai subir daqui a pouquinho, assim que ele se logar lá no roteador. Na verdade, ele se loga lá no original, né? Na origem, né? Não nesse aqui, esse aqui só é uma ponte, só. Ó, voltou. Você viu que maravilha, gente? É simples a configuração, funciona, tá? Então você pode estender a cobertura de Wi-Fi para os seus escritórios, aí para as salas que você não tem cobertura ou para a sua residência aí. A área da garagem, subsolo da sua residência aí, tá bom, ó? É isso aí, ó. Produto compacto, funciona, ótimo custo-benefício. E a portadora, como a gente pode ver aqui, no usador de espectro aqui, ó. Só que tá sem bateria. Tem uma gigantesca, né, ó. Ótimo sinal. É isso aí, gente, ó. Gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, tá? E deixe seus comentários aqui. Será um prazer em poder ajudar. Eu vou deixar o link aqui também, o do valor aqui, link para a compra, tá bom? Pode comprar no seu cartão financiado aí. Um abraço e muito obrigado aí por você perder um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos. E até a próxima aí. Muito obrigado, hein. Tchau, tchau. Valeu.